Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Daniel Ciribelli e aqui a gente fala sobre ciência, espiritualidade, sonhos, projeção astral e mais um monte de coisa que faz muito bem para a nossa consciência. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito interessante e que eu recebi até uma indicação de leitura. Bom, depois da vinheta eu coloco esse relato. Antes de eu começar a falar sobre a experiência, bom, vocês estão vendo que a imagem não está muito boa, né? Eu estou gravando aqui com a câmera improvisada e também com o microfonezinho improvisado aqui. Então o áudio e a imagem não devem instalar essas coisas, mas foquem no conteúdo que é isso que realmente importa, tá? Vamos lá, deixa eu contextualizar. Eu estou aqui fisicamente no Rio de Janeiro, eu moro em Foz do Iguaçu e vim passar um tempo aqui no Rio de Janeiro, estou aqui na Orla. Não acho que não dá para ouvir o barulho do mar, mas tem um barulho forte do mar aqui. Sempre que eu venho para cá, eu tenho muitas experiências, é uma região que eu gosto muito aqui do Rio e traz muita paz, muita tranquilidade, isso favorece as energias, a lucidez também aumenta e eu acabo tendo mais experiências. Essa noite, na data de gravação desse vídeo, eu tive uma experiência legal que fazia tempo que eu não tinha, sabe? Uma experiência que me trouxe informações novas. Então vamos lá. Bom, fui deitar, até lá por volta das 23 horas. Não fiz técnica nenhuma para, sabe, lucidez durante o dia, teste de realidade, nada disso. Nem estava pensando em projeção astral, em saída do pouco consciente ou não. Enfim, não estava pensando sobre essas coisas, estava pensando em outras coisas. Mas aconteceu, eu dormi e aí já me vê em uma experiência em alguma hora da madrugada. Foi o seguinte, eu estava no Gotiquim, assim, bem coisa noite do Rio mesmo, e tinha vários artistas, por exemplo, Maria Bethânia, Fagner, mais quem? Davo Alceu Valença, tinha uma galera assim, acho que o Caetano estava também. Uma galera, o pessoal que eu gosto muito, e o Rio tem isso, né? Essa energia da música, sabe? É multicultural, é muito artista, é muita arte. A gente pulsa, o Rio pulsa a arte. Música, sabe, é um negócio forte aqui, a gente vê isso. E a história do Rio de Janeiro traz isso. Então, eu me conecto muito com isso. Samba, MPB, gosto demais. Por algum motivo, tive essa galera que eu posso ter recordado como esses artistas, né? A fisionomia, mas não necessariamente poderia ser. Poderiam ser outros espíritos, e aí eu trouxe, né? Eu não sei. O fato é que foi uma roda de conversa muito interessante. Conversa cabeça, papo inteligente mesmo. Daqueles que, puxa, você não quer que acabe? Era o papo que estava tendo lá. Papo inteligente, coisa de alto nível. E eu fiquei ali só escutando e tal. E em um determinado momento, eu falei alguma coisa que soou até um imaturo, né? Mas o pessoal lá já sacaram logo e tal. E aí, uma dessas pessoas, eu não lembro se é o Fagner, alguém assim, falou, olha, você tem que ler esse livro, esse livro vai te ajudar. E aí, de pronto, eu estava do lado da Maria Bethânia, né? E aí ela me deu o celular e eu fui pesquisar sobre o livro. E na experiência, eu pesquisei sobre o livro e achei informações sobre o livro. Que é o Homem de Fernando Sabino. Eu não conhecia o Fernando Sabino. Eu devo ter escutado alguma coisa sobre ele na escola, porque, sabe, é da literatura brasileira, clássica e tal. Mas eu não lembro o Fernando Sabino e muito menos o livro e o Homem Nú. Não ouvi nada sobre esses tempos. Como eu falei, eu não estava pensando em nada disso. E daí, ali ainda na experiência, acho que o Alceu Valente foi cantar a capela mesmo ali. Foi muito massa. E teve uma coisa interessante que, enquanto ele cantava, saía uma espécie de fólido da boca dele. Ela parecia muito o ectoplasma, sabe? Daquela névozinha. Achei até um pouco esquisito, sabe? Achei um pouco esquisito aquilo. Meio nojento até. Mas saía, assim, um negócio... Era muito forte, sabe? Mas o que eu quero dizer como forte é que a música, sabe, ela estava vindo de um ponto da alma. A música ali estava sendo externada com tanta força e verdade que aquilo quase se materializava no ambiente. E isso me chamou a atenção. Isso tem a ver com o livro. O Homem Nú, eu não li ainda, vou ler. Mas é um conto, né, dentro desse livro, de vários contos. E fala um pouco sobre isso. Eu já dei uma... Passei um pouquinho dali. Vi alguma coisa sobre a história. E fala um pouco sobre isso. Sobre você se despedir. E aí eu vejo isso. Você pode fazer isso de forma consciente. Você despedir como? A questão de você limpar a sua alma. De você não ter vergonha de viver. Não ter vergonha da vida. Então, a ideia que eu fiquei naquele momento é que não precisa ter vergonha de viver da vida. Você pode ser autêntico, você mesmo, sem máscara. Mas como você vence isso? E aí vem a reflexão. Como vencer isso? Talvez um pouco disso a leitura. Mas eu entendi o recado daquele momento. de ter que ser mais eu. Ter menos... Se jogar mesmo nas ideias. Claro, com consciência e tal. Mas, poxa... Fazer acontecer. Colocar pra fora. Entende? Verdadeiro. Era sobre isso. Então, foi muito forte a experiência. Eu não estava consciente. Também não posso afirmar que foi uma projeção astral. Mas, ali no meu caderninho, nas minhas anotações, essa experiência vai muito de encontro com outras experiências lúcidas que eu tive. Tipo de energia do ambiente. Muito sólido. Sabe? Tudo muito nítido. Embora eu não estivesse consciente no sentido de opa, eu estou em uma projeção astral e tal. Eu vou fazer isso. Mas estou fora do corpo. Eu estava em mim. Nas minhas faculdades. Quase que normais. Sendo eu mesmo ali. E... Era tudo muito claro. Mas, principalmente, a sensação de realidade. A sensação de presença. Sempre que é assim. Sabe? É uma projeção astral. Eu posso não estar consciente. Mas vai de encontro com as minhas anotações. Vai de encontro com a minha experiência prática. Então, pessoalmente, sim, foi uma experiência astrofísica. Onde eu estive com o pessoal dessa área. Não necessariamente essas pessoas que eu falei. Esses artistas. Eu posso ter trago dessa forma até para fixar melhor as informações. Se eu tiver ido, por exemplo, com um guia espiritual, ele pode ter colocado em linha essa impressão de que eram esses artistas. para que eu pudesse captar com mais intensidade. Enfim. Como eu falei, eu vou ver esse livro. Eu vou baixar. Eu vou comprar. e ler e tirar o que eu tenho que tirar de bom dali. Mas fica de recomendação de leitura também aqui. O Homem Nútil, Fernando Sabino. Pelo que eu vi, é um livro interessante. Tá bom? Bom, faz tempo que eu não gravo, né? Aqui para vocês. E estava com saudade já de gravar mais um relato. Eu estou tendo experiências, parei de ter, não. Só que eu estou cuidando de outras coisas, né? Acho que vocês estão percebendo que eu estou um pouco mais mágoa. Estou cuidando da minha saúde. Estou fazendo bastante exercício, dieta e tal. Para emagrecer, né? Estava muito gordo. Estava com 95 quilos. Agora estou com 78. Então, eu estou... É uma jornada aí que é um pouco cansativa, mas está valendo a pena, né? Eu estou postando sempre foto lá no Instagram. Inclusive, tem links aqui para o Instagram, na descrição. tem também com o grupo do WhatsApp, bem legal sobre viagem astral, né? Tem uma galera massa lá. Eu interajo um pouco, mas às vezes quando eu apareço lá. Então, se vocês tiverem interesse, tem link aí. Tem link também mais sobre projeção astral, palestra do Wagner Borg, do Saulo Calderon, algumas dicas de canais também. Ela inclui o Roberto Matos, do professor Guilherme Falck. Bom, tem a galera aí que vocês podem olhar também na descrição do vídeo, tá? Ah, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um vídeo curto, mas que eu trouxe informações aí dessa experiência, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.